Olá pessoal, aqui é o Max Macedo em mais um vídeo onde vou abordar os aspectos do treino positivo da modelagem e da frustração na criação e desenvolvimento de comportamentos. De reforço em reforço, de frustração em frustração, qual será o limite do desenvolvimento comportamental? Confesso que não sei, cada vez me surpreendo mais com o quanto nós podemos desenvolver de comportamentos e suas variedades através do treino pela modelagem. Aqui nós vemos parte de um vídeo que eu já disponibilizei em meu canal, carregando o clicker, que consta aqui na descrição. O carregar o clicker é a base para todo o processo de modelagem. Aqui, continuando com outro filhote, o processo de reforço após o carregamento do clicker, a apresentação de um tipo de target. No início o target é aleatório e agora eu vou conectar o clicker anteriormente carregado e conectado, agora desta vez a um target. E prosseguindo, o mesmo filhote passa a descobrir que esse target, essa caixa de referência nada mais é do que um instrumento para que ele próprio controle o seu sucesso. Ou seja, ele aciona esse instrumento para ter acesso ao seu objetivo que é a recompensa alimentar. Agora ele vai, aciona o instrumento, ouve o clicker, aciona o instrumento, ouve o clicker, até que ele não ouve o clicker, em decorrência da frustração ele aumenta a expressão comportamental E nós, nesse momento, com inteligência, damos uma recompensa mais forte, que nós denominamos jackpot, que como eu já comentei, é uma alusão às recompensas dos cassinos nas máquinas caça-níquees. E o cão, cada vez mais, cresce no comportamento. Aqui, uma cadela um pouco mais adiantada, em que nós podemos observar já a criação de comportamentos e tomadas de posição dentro da caixa de referência E, inclusive, uma nova forma de reforçar, que é reforçar na posição. É uma nova forma de clicker que nós ensinamos ao cão, que lá fora denominam, em inglês, stay in position. Ao invés do cão ouvir o som do clicker, que o libera da posição, o cão permanece na posição e recebe a recompensa na posição. Nesse caso específico, o clicker é visual e agora o cão passa a ter duas formas de prenúncio de recompensa. Ele permanece com a recompensa auditiva, o prenúncio de recompensa auditiva, ou o clicker de liberação, ou o clicker release, mas também aprendeu o novo clicker, que é o clicker de posição. E agora nós podemos ver uma nova alternativa de ensino pela modelagem, que é a preparação para o faro de detecção. Qual detecção? Qualquer tipo. Aqui o cão está aprendendo um target, ainda visual, ele está aprendendo a colocar o focinho dentro desse tubo. Ele vai ter que aprender não só a colocar, mas colocar e permanecer cada vez mais tempo. Essa permanência se dá através do processo de frustração, já comentado em vídeos anteriores, que com o passar do tempo, nós podemos inserir dentro desse tubo algum tipo de odor específico que escolhermos, seja explosivo, seja drogas ou qualquer outro tipo de odor. A partir daí, o cão conectará o odor com o clicker de liberação e a sua recompensa. E, mais à frente, nós poderemos iniciar trabalhos de buscas específicas por esse odor. Aqui nós vemos mais uma forma de jackpot e vimos que o clicker aí era, apesar de sonoro, mas dado com a minha boca. Aqui já podemos ver um cão fazendo a discriminação de odores em tubos. Ele só vai indicar o tubo que tem o odor específico ao qual ele foi anteriormente conectado. E isso nada mais é do que uma grande diversão para o cão. Agora o condutor troca o tubo com o odor de lugar e o cão terá de procurar da mesma forma que lá no início o instrumento que aciona a sua recompensa. Lembremos que isso é um processo que foi descrito inicialmente em 1908 pelo psicólogo pesquisador americano Eduardo Tornedike. Isso ficou conhecido como a segunda lei do aprendizado ou lei do condicionamento instrumental. Nós vemos então aqui a interação indissociável do condicionamento clássico de Ivan Pavlov, que trata da conexão das reações emocionais com sinais ambientais, e do condicionamento instrumental de Eduardo Tornedike, que trata das ações voluntárias e as suas conexões com instrumentos que levam a uma recompensa indireta. Aqui nós podemos ver um cão que já tem conectado o odor fazendo uma busca de um odor específico que está escondido em um determinado local. Percebam que todo esse processo pode nos levar a diversos tipos de aprendizado. Nós não temos limite para isso. Se você gostou desse vídeo e tem interesse em continuar aprendendo, não deixe de se cadastrar em meu canal no YouTube e em meu site www.maxmacedo.com.br. Até o nosso próximo vídeo.